Dá para fazer esse desbloqueio da forma que eu estarei ensinando e demonstrando aqui hoje. Porque é importante desbloquear o fluxo de energia do nosso corpo como um todo, mas hoje nós estaremos focados na região da cabeça. Bom, vamos lá. Quem tem dor de cabeça, problema na ATM, problema na visão, a visão está piorando. Quem tem problema circulatório também na área da cabeça, quem tem qualquer tipo de dor e desconforto em toda a região da cabeça, pode estar praticando isso que eu vou estar ensinando hoje e vai se beneficiar. E se eu for ficar falando aqui de todos os benefícios, tem muita coisa ainda que eu poderia falar aqui por horas e horas. Mas só para resumir, aqui está passando o número de anos que estão relacionados à digestão, à eliminação, à excreção e também fonte de energia, que traz a energia e distribui para todo o seu corpo através do seu sistema nervoso. Então tem meridianos muito importantes passando na cabeça. Como que a gente vai fazer o trabalho? A gente vai fazer pancadinhas, mas com a mão fechada. Pessoal, presta bem atenção, não é para machucar. O toque é suave. Pode fazer com a ponta do dedo? Pode. Mas é bem interessante fazer aqui com a mão fechada, porque a pressão vai ser um pouco mais forte. E a gente vai fazer o seguinte, fazer pancadinhas em linhas. Uma linha de cada lado aqui, de cima do olho, até o occipital, até lá atrás da sua cabeça, até a região da nuca. Uma linha na lateral da cabeça, até a região da nuca. Tem uma linha central que passa no meio aqui do nariz, subindo no meio da cabeça e desce até a região da coluna cervical. Então nós vamos começar aqui, na linha superior, fazendo pancadinhas. Vai e volta. Faz isso umas três vezes. Vai e volta. De novo. Vai e volta. Beleza? Agora na linha lateral. Vai até a região da nuca e volta. Vem aqui na testa. Vai e volta. Novamente. Foi e voltou. Pancadinhas sem machucar. Agora a linha frontal. Vamos lá. Divide bem no meio da cabeça e volta. Faz o trabalho. Vai lá atrás e volta. Mais uma vez. Vai lá atrás e volta. Agora, na lateral do esforço, a gente vai fazer assim, ó. Bem devagarinho, com bastante cuidado. E aí você vai respirando e vai relaxando. Ó, tô dando pancadinhas nessa região dos dois lados. Correto? Sem machucar. Quinze segundinhos. Quem quiser fazer trinta, pode fazer. Parou. 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 Parou.